O modelo já era sucesso de vendas, mas a Renault resolveu fazer algumas alterações e o novo Duster chega com muitas novidades. Acompanhe o lançamento. O ano era 2011, naquela época tinham poucas opções no mercado e a Renault resolveu lançar o Duster no segmento de SUV. O tempo foi passando, o mercado foi melhorando, as opções foram aumentando e a Renault acreditou nisso. E aí surgiu mais uma versão do Duster. Em 2015, a segunda geração do Duster. Uma aposta que a Renault estava fazendo no segmento que mais crescia no mercado brasileiro. 2020 chegou e aí a novidade veio de novo, a terceira geração do Renault Duster. Terceira geração do novo Renault Duster, totalmente mudado, por dentro e por fora. Agora, com muitas novidades. E para mostrar essas novidades, eu estou ao lado de Fernando Pfeiffer. Fernando, muitas novidades, um carro completamente novo. Antes de mais nada, obrigado, Sema, pela sua participação, por prestigiar esse evento, que é um evento realmente de celebração da nossa marca. A Renault Duster é um veículo consagrado pelo consumidor brasileiro, que tem uma trajetória de sucesso ao longo dos anos. E hoje a gente traz ao mercado a nova geração, completamente renovado, mas que preserva realmente o ícone e o DNA de mercado que ele já tinha dentro da nossa marca. Então, vocês vão perceber que o carro, ele é completamente novo. Não existe absolutamente nenhuma peça reaproveitada, até o ângulo do parabris é diferente, mas ele preservou esse DNA que fez dele sucesso e que caiu no gosto brasileiro. No interior, aí é uma verdadeira revolução. O veículo recebeu bancos, painéis, volantes, é tudo absolutamente novo e uma definição de qualidade percebida que remete a segmentos superiores. Além de um vasto recheio tecnológico que confere mais segurança, mais conforto, conveniência e também conectividade. Fernando, mas vamos lá. A primeira impressão que a gente tem é que ele ficou mais esticado, ele ficou mais robusto, ele ficou mais cheinho. E o que vocês fizeram tanto assim externamente nele? A primeira impressão para o consumidor é realmente que o carro ganhou mais musculatura. Ele já era o maior da categoria, com maior comprimento, altura livre do solo, largura e altura efetiva. Ele amplificou ainda mais essas medidas, ele se consolidou ainda mais como sendo o gigante do segmento. E isso realmente é um sinal de respeito da Renault com essa legião de seguidores que consagraram o produto no mercado brasileiro. Então, a ideia aqui era realmente surpreender esses consumidores. A gente vem mostrando que de 2011 para cá, vocês lançaram, essa é a terceira versão, e vocês foram mudando, atendendo um anseio do próprio público, mas foi muito tempo que demorou para mudar de uma geração para outra, né? O veículo, naturalmente, ele tem o seu ciclo de vida, o qual a gente respeita, mesmo até para preservar o valor de revenda daqueles consumidores que já adquiriram os produtos ao longo dessa trajetória. E agora, a gente está muito confiante que essa versão 2020, ela traz ainda muito mais valor pelo mesmo preço que a gente cobra. Então, vocês vão perceber que o carro, com todo esse recheio que ele recebeu, ele recebeu o sistema de multimídia de última geração, o Easy Link, que é um sistema que ele permite até a personalização para seis usuários diferentes. Você pode colocar sua foto, você pode configurar suas estações, e aí você automaticamente faz a seleção do seu perfil e ele traz todo o seu histórico. Ele tem ar-condicionado digital, sensores de ponto cego, e também tem um sistema multi-view de câmeras, que mostra com câmeras na frente, na traseira e nas laterais do carro, tudo o que está acontecendo ao redor. Você pode, com um simples toque no painel, ver por onde está passando o pneu do carro, ou se aquela coluna da garagem está muito próxima da sua lateral. Então, o segredo aqui é agregar valor sem penalizar esse consumidor extremamente fiel. Agora vamos falar de segurança. E os itens de segurança? Questão de segurança. A plataforma desse carro, ela sofreu uma evolução muito significativa. Uma evolução em termos estruturais, que conferiu a ele mais rigidez torcional, 12,5%, que se traduz para o consumidor em mais estabilidade, mais performance off-road e mais segurança do habitáculo. Ela também recebeu incrementos em termos de tecnologia na arquitetura eletrônica e na arquitetura mecânica, porque ele recebeu o start-stop de série. Significa que o consumo de combustível do carro melhorou. Essa geração, ela traz etiqueta A do Inmetro para a versão manual e etiqueta B para a versão CVT, que no final do dia se traduz para o consumidor em economia de combustível e dinheiro no bolso. Todo esse incremento da plataforma confere ainda mais segurança para os passageiros. Então, dessa forma, versus a versão anterior, o carro ficou muito mais seguro também. Vocês aposentaram o motor 2.0. Agora nós estamos com o motor 1.6, mas em compensação veio o start-stop, que deu para segurar um pouco a peteca, porque a galera estava querendo um motor um pouco menor. Algo aí como um turbozinho para ajudar. A versão 1.6 é uma versão consagrada pelo nosso mercado, é a versão de maior demanda. E, estrategicamente, para essa geração, a gente considera que o portfólio está completo com essa motorização nas versões manuais e CVT. As versões 4x4 e 2.0 tinham uma demanda de mercado muito baixa, que era inferior a 3% quando a gente considera o mercado de varejo, de loja. Então, estrategicamente, a gente optou por não trazer, porque o consumidor realmente já vai estar muito satisfeito com a definição de motor dessa geração, com todas essas melhorias que eu falei e todo esse ganho em termos de qualidade percebida, porque o carro é completamente novo em todos os aspectos, exterior e também por essa revolução do interior. São três opções. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? Nós estamos trazendo a versão Zen Intense e a topo de gama Iconic. Também vamos ter uma versão Life, que tem um foco adicional no público PCD. E, dessa forma, a gente vai ter um portfólio muito abrangente, mas enxuto e claro para o consumidor do que nós estamos oferecendo. Além de vocês manterem preço, vocês também estão com preços bons em termos de manutenção, em termos de seguro. Isso facilita também a chegada, agregar mais consumidores a esse modelo. Exato. Além da questão da acessibilidade, que ela é campeã no mercado, é importante lembrar que existe uma série de elementos que compõem o custo total de propriedade. Quando a gente olha aquelas cestas básicas, os pacotes de manutenção, o Duster é líder absoluto. E isso confere a ele o seguro também mais competitivo ou o mais barato, digamos assim, no mercado. Então, todos esses fatores combinados com a questão da eficiência energética, com a economia de combustível e as revisões periódicas que no pacote estão muito abaixo da média de segmento, fazem com que o consumidor considere o Duster como a versão mais inteligente ou a escolha mais inteligente hoje no segmento. E qual é a expectativa de vocês, então, agora com relação a esse novo Duster para o mercado brasileiro? A expectativa, naturalmente, é de crescimento. A gente trouxe muito mais valor mantendo o mesmo preço para o consumidor. E se vocês observarem a trajetória da Renault ao longo desses últimos anos, a gente mais do que dobrou a nossa participação no mercado. Em 10 anos, a gente vem crescendo de forma consistente, atingindo 9% no último ano. Então, a Renault quer perpetuar essa história de sucesso, quer continuar crescendo no Brasil. E a melhor receita para isso é você oferecer mais valor para o consumidor ao mesmo preço. Com certeza, o Duster vai ser um dos grandes contribuidores para esse crescimento em volume para esse ano. O volume total, mais de 280 mil unidades dele já circulam pelo Brasil. E vocês imaginam, em termos de números, o que agora com esse novo Duster 2020, 2021? Ao longo da nossa história, nós vendemos mais de 280 mil unidades. Ou seja, são clientes extremamente satisfeitos e fiéis. Um dos clientes mais fiéis dentro do nosso portfólio. Agora, quando a gente fala do futuro, a demanda, quem vai me dizer, é o consumidor. Eu só espero crescer, realmente, porque a gente está trazendo muito mais opções para ele. Mas, comparado com os volumes da versão anterior, a gente espera que o consumidor tenha uma demanda muito maior. Finalizando, e a Bahia, como anda? A Bahia é sensacional. A gente sempre cuida com muito carinho desse consumidor. Quando a gente observa a dispersão de vendas do Duster, a gente vê que o consumidor baiano, soteropolitano, ele realmente é um protagonista nessa história de sucesso do carro. Porque ele tem atributos que ressoam muito para esses mercados, onde a gente tem a oportunidade de usar mais os atributos aventureiros e fora de estrada. Ou seja, os 237 milímetros de altura livre do solo desse carro, que você encontra muitas vezes só em picapes médias, 30% de ângulo de ataque, 34,5 de ângulo de saída, conferem uma performance off-road realmente muito significativa para o carro. Casam perfeito com a Bahia. Significa que o soteropolitano pode encher os 475 litros do porta-mala de bagagem, botar 5 pessoas e ele não vai tocar o solo, mesmo no terreno acidentado, não vai dar aquela raspadinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri